Fala pessoal, aqui quem fala é o Iago Blandilla, hoje eu trabalho como pesquisador e criador de conteúdo aqui pela Academia de Funência Digital e eu queria falar um pouco com vocês sobre como que foi o meu processo para chegar até aqui, como que foi essa parte dessa trajetória e o quão importante foi a academia dentro desse percurso, certo? Eu comecei como aluno do Renan lá em 2017 quando a Academia de Funência Digital ainda nem tinha sido criada em um outro treinamento onde eu descobri o que era a computação florence. Na época eu estava buscando simplesmente por um curso, por um treinamento que pudesse me ensinar como trabalhar com parte de investigação relacionadas à área de TI, que era de fato o que eu via em séries e filmes, algo que eu gostava, algo que me intrigava a querer aprender mais e no meio desse percurso eu não encontrei nenhum curso que tivesse uma qualidade que falasse sobre o mercado, sobre técnicas que não fosse apenas aquela apresentação de ferramentas, sintaxes e tudo mais. Conheci o treinamento do Renan e decidi apostar após ver um vídeo de parte da demonstração dessa aula. Então eu entrei no treinamento, gostei e comecei a aprender e aquilo me fez ver que o mundo era muito diferente nessa parte de investigação. A partir daí, depois de alguns meses, a Academia de Forense Digital foi criada pelo Renan como CEO, sendo o CEO até hoje. E de lá para cá, eu sempre fui, sempre que eu pude, eu optei por fazer os treinamentos na FD com relação à Forense. De lá para cá, eu fiz o treinamento de Forense Mobile, Forense em redes. Forense Mobile, que é o treinamento de Forense em dispositivos móveis, aquisição em smartphones, Android, iPhone, enfim. Forense em redes, extrações avançadas. Eu tive a oportunidade de sair do Rio de Janeiro para ir para São Paulo para fazer esse treinamento e ainda não trabalhando na área. E toda essa trajetória e essa persistência resultaram que, com o tempo de estudo, eu recebi uma proposta da própria Academia de Forense Digital para trabalhar com eles, como pesquisador e como criador de conteúdo, criando laboratórios, treinamentos para as pessoas que vão ser os novos alunos. Então, isso foi um pouco da minha trajetória, o porquê e como eu vim parar nesse meio e o quão importante a Academia foi para mim nesse processo de entrar no mundo de perícias, inclusive conseguir trabalhos de perícia com um parceiro nosso, que é a STW Brasil. Então, foi um caminho muito, muito, muito especial para mim e eu deixo essa mensagem para vocês. Legenda Adriana Zanotto